Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só Hoje eu vou falar sobre o sistema de Romunculus Que tem aqui no servidor de Lineage 2 oficial americano, tá? O Live Server, eu tô no servidor Cronos, Lineage 2.com, tá? Eu já fiz vídeo aqui no canal e também já falei em live Mas eu quero deixar atualizado aqui, tá? Sobre o Romunculus que eu acabei fazendo aqui, já um, né? Coloquei inclusive ele level 2, que a gente pode encantar aqui o nosso bichinho, né? Nada mais é, galera, que o Agatio, entre aspas Só que ele não fica voando atrás da gente, né? Ele só fica aqui nesse painelzinho E a gente vai podendo pegar cada vez mais aqui e ir nascendo melhores, né? Ou então a gente vai upando os Romunculus que a gente vai pegando, tá? Beleza? Então como é que faz? Primeiro pra nascer, né? A gente clica aqui em Birth, nascimento E a gente precisa doar SP, tempo de espera, tá? Eu já esperei aqui Toda vez você clica aqui e aí aparece um tempinho Termina esse tempo Termina essa barra Depois você doa SP, tá? Dez vezes aqui E aí a gente precisa também doar VP 1, 2, 3, 4 VP Tá vendo essa barra de VP, ele ficou zerada Eu vou encher com uma estrelinha Aqui, ó Enchendo, enchendo Vamos doar mais uma Beleza? Completamos ali E galera, que eu puder deixar o gostei no vídeo Pra fortalecer o canal Eu agradeço, ajuda muito, tá? E a gente tem que doar também HP, galera Como é que a gente doa HP? É um jeito mais fácil É... Se bufar, lógico, né? E aí você vai doando Matando os mobs Tá? Vamos ali mais pra frente Dá pra ligar a macro ali, né? Vamos ligar aqui o nosso... Home Stance Mana Beleza E aí Matando o mob, né? A gente tem Vampire Vai Recuperando o nosso HP E a gente vai doando, tá vendo? De 10 em 10 Tá? Basicamente é isso, galera Então eu vou doar aqui Até completar 100 E aí eu já vou ensinar Como é que faz pra gente Pegar um Romunculus 47, 48 Vamos lá 53 54 65 66 Quase lá 74 75 77 Rapidinho, né? Acho que o que mais demorou aqui, galera Foi o SP, viu? Mas mesmo assim rápido Faz muita SP matando mob Nossa, muita SP Vamos lá 78, 79, 80 81 Eu aprendi recentemente sobre esse sistema aqui De Robunculus Que pra mim é novidade também, né? 93, 94 Só mais 6 95 95 Nossa, quase que a gente morre 96 97 98 99 Só mais um, hein? Beleza Vamos clicar aqui Beleza, galera 100 Vou até parar de botar nos modos aqui Não, deixa eu bater nos modos, vai Vamos clicar aqui Come to me Tá? Aí pegamos aqui um Hatchling Tá aqui, ó Level 1 Cada um deles, galera Tem diferentes atributos, tá? Eu vou mostrar aqui no site Do update, tá? Dawn of Heroes O nome deles, ó Juju Tanga Palo Ari Shurin A gente pegou o Shurin Tá vendo? Ele dá M Critical Damage M Attack HP Tá vendo aqui, ó? Esse aqui O Ari dá Skill com Down Reduction O Palo dá PDF Decrease Ah, o Critical Damage Receive Esse aqui é normal Attack Critical Damage Que é o Tanga E o Juju Aumenta o bônus de Adena Tá? Quando tá com Vitality Beleza? Eu vou deixar esse link na descrição, né? Pra quem quiser conferir Mas vocês podem ver que Dá pra gente upar Level 1 Level 2 Level 3 De status, tá? Quanto mais a gente vai upando Vai dando mais itens Porém, gasta bastante SP aqui Pra tentar, né? Vamos clicar no que a gente ganhou Que é o Shurin Vamos encantar aqui Na parte de baixo Deixa eu voltar Tem um enchante aqui de cima Que a gente aumenta o level dele E aqui embaixo A gente aumenta o status É diferente, tá? Então, nessa parte aqui, ó Da runa Como eu gastei toda a SP doando ali Eu não vou poder tentar Pra upar o level Do status do nosso Shurin Por enquanto, tá? Mas eu posso mostrar pra vocês aqui O do Ari que eu já tinha feito aqui Tá? Level 1, ó Tá vendo? Então, aí aumenta aqui Com o Main Look 2 Se você olhar aqui no site, ó Cadê o Ari? Ari Ari level 1 Aumenta Com o Main Look, tá vendo? Se a gente pegar o level 2 O estágio 2 E vai melhorando Tá? Beleza? Eu acho que é isso, hein, galera? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar Pra você colocar o teu bichinho pra funcionar Você clica aqui, ó O meu já tá rodando Tá vendo? Tem um coraçãozinho Cancel communion Ele sumiu Então a gente não tá recebendo mais os status Se eu quiser colocar aqui o do dragãozinho Clica em commune E aí o coraçãozinho fica rodando Aí aparece um buff De vez em quando aqui Passivamente A gente matando o mob, tá? Eu vou colocar o O Ari pra vocês verem Deixa eu ver se eu consigo Ativar o buff, né? Ó, tá ligado Coraçãozinho ligado Aí você pode fechar Essa tela, né? Vamos ver se a gente consegue ativar aqui O buff Pra mim é novidade esse sistema também, né, galera? Então pode ser que fique faltando alguma informação aí E aí eu complemento nos comentários, tá? Ó, pegamos aqui, ó Water Air Blessing, tá vendo? Por 15 segundos PM Skill Power 2% Tá? Vocês podem conferir isso No site No link que eu vou deixar Tá bom? Beleza, galera? Eu acho que é isso que tinha pra falar aqui Sobre o Romunculus E aí você vai agora Tentando de novo, né? Você pode aqui vir e apertar novamente Tá? Aqui no Come To Me Você vai gastar 1kk de adena E aí a gente vai ter esse tempo, ó Tá? Que são 86 mil segundos aí Tá? Quando terminar esse tempo Aí você pode já fazer as outras Você já pode ir doando HP de novo, ó Tá? Você pode ir doando VP também, ó Tá? E aí tentando pegar os Romunculus Beleza, galera? Basicamente é isso, tá, galera? Espero não ter deixado nada aí pra trás Ah, a gente pode encantar Aqui, ó O level dele, tá? Toda hora esse coraçãozinho Vai ficar brilhando Você clica e pega os pontos, tá? Deixa eu ver se... Aqui, ó No meu outro personagem Tá brilhando Aí você clica aqui, ó E management Pontos obtidos Aí você vai sempre pegando esses pontinhos aqui, tá? Com esses pontos Você vai aumentando a XP do seu Romunculus Você pode upar o anterior também, ó Tá? Tá? Level 2 E aí você escolhe, galera, tá? Dependendo dos status Né? O seu Romunculus aí Galera, eu acho que é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que tenha sido útil Se puderem deixar um gostei Eu agradeço Ajuda demais o canal, tá? Curta minha fanpage no Facebook Que é Rafa Pebraga Instagram Rafael Pebraga Links na descrição A gente tá com uma parceira com o Nolping Link na descrição também Ajuda a diminuir leg nos jogos online Eu uso aqui pra jogar L2 Inscreve no canal se você não é inscrito Se você já for inscrito Não esquece de clicar no sininho Pra não perder nenhum vídeo Galera, eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Tchau Sabe dizer como usa o Romun? Aqui ó Você abre o coraçãozinho Aí você vai em birth E clica nesse botão Clica no sininho Aí ele vai nascendo aqui É que eu não vou clicar agora não Ele vai nascendo aqui Você tem que usar doar HP pra ele VP Um tempo de espera que é automático E SP O que demora mais é SP Eu acho Dependendo do ponto você tem de SP E aí você vai ter um bichinho que vai nascer Dependendo do que você pegar Cada um tem um status diferente E aí você pode encantar ele Aumentar o level dele Só que é meio difícil Porque esse teste aqui É meio random Então você pode pegar level 1, level 2 E aí você liga ele Tem esse cancel communion Aí você clica nesse aqui Eu desligo ele Aí você clica em commune Aí você liga ele Deixa o coraçãozinho ligar Aí de vez em quando Aparece um buffer Tá vendo? Water Air Splacing Que a gente dá de buffer